Nós estamos de volta e vamos agora passear com a minha filha Manuela e seu marido André em Toronto, no Canadá e também em Nova York, nos Estados Unidos. Eles estiveram viajando em novembro do ano passado e aproveitaram para gravar algumas imagens para o nosso programa. Nós vamos começar mostrando um pouco da bela cidade de Toronto, no Canadá. Vocês verão agora a CN Tower, uma das principais atrações da cidade. Assistam! Bom, a gente está aqui em Toronto e agora a gente vai passear pela atração mais conhecida aqui da cidade, que é a CN Tower, que por muito tempo foi considerada a torre mais alta do mundo. Vou falar um pouquinho da CN Tower para vocês. Ela foi construída em 1975 e hoje ela é considerada o quinto prédio mais alto do mundo. Ela perdeu o posto dela para o Burj Khalifa, lá de Dubai. Mas ela ainda tem uns recordes aí como a atração mais visitada do Canadá, a única torre que oferece uma adrenalina pura, que é o Edge Walk. Até tem uma fotinha ali, se vocês quiserem ver, que é uma possibilidade que dá para fazer na torre. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto No alto da torre, como vocês puderam ver, existe um restaurante panorâmico de onde se tem uma ótima visão aí do centro de Toronto. Nós vamos continuar passeando. A partir de agora, vamos conhecer o Ripley's Aquarium of Canada. Um aquário com 12.500 metros quadrados, que serve como moradia para mais de 16 mil animais aquáticos. Vamos conhecê-lo. Obrigado. Sem dúvida, um belo aquático. Na sequência, vamos conhecer as ruas subterrâneas de Toronto. São 27 quilómetros de ruas de onde se encontram de tudo em qualquer época do ano. Vamos assistir. A gente está aqui no Spetro, que é a cidade subterrânea de Toronto. Vai ter umas conexões subterrâneas entre os metrôs, várias lojinhas. Só que como hoje é domingo, ainda está tudo fechado. E aí, com certeza, vai ter mais movimento. E aí, com certeza, vai ter mais movimento. E aí, com certeza. E aí, com certeza. E aí, com certeza. Bastante rigoroso, essas ruas são muito utilizadas. Agora, nós vamos dar um passeio na superfície. Um pouco de carro, um pouco a pé. Vamos acompanhar a Manuela e o André pelas ruas de Toronto. Vamos assistir. E aí, com certeza. E aí, com certeza. E aí, com certeza. Música Bom, a gente acabou de chegar aqui agora no The Royal Ontario Museum Que é o maior museu aqui do Canadá O museu mais importante do Canadá É esse aqui Tem um ar super moderno na frente O pessoal tinha concordado muito com essa arquitetura Mas é bem bonita Bonente! Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E o Canadá ficou na saudade. Assista agora algumas imagens ali da fronteira para os Estados Unidos e a estrada para Nova York com muita neve. Legenda Adriana Zanotto 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 Esta parada foi organizada pela Macy's, uma das maiores lojas ali de Nova York. Vamos seguir passeando pelas ruas da Big Apple. Legenda Adriana Zanotto Estas foram algumas imagens que a Manoela e 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 a André produziram para vocês, amigos do Girando o Mundo. No próximo programa, vamos mostrar mais atraso. Legenda Adriana Zanotto Escolher o bloco, um grande abraço a todos, um bom fim de semana e até o próximo programa, se Deus quiser. Programa Girando o Mundo Apoio Cultural Lojas MM A Gigante do Brasil Nissan San Su Sempre os melhores negócios GFA Fogaça Acessoria Contábil Semetra Medicina do Trabalho Gastronomia de Ponta Grossa Prove as delícias feitas aqui E Boulier do Brasil E seus revendedores nos campos gerais